Os combates continuam nos arredores de Severodonetsk, no leste da Ucrânia. Em um comunicado divulgado nesta manhã, o exército ucraniano afirma que as tropas russas estão majoritariamente concentradas nessa região. O inimigo ataca de aviões e helicópteros, diz o documento, que ressalta que Severodonetsk está sendo arrasada por bombardeios intensos. O prefeito da cidade também confirmou que violentos combates de rua são registrados no local. Então, vamos lá.